Rapaziada, vídeo novo do Pablo Neves, pedi pra dormir com a ex do Gabriel Caetano, que no caso é a Lavínia, tá? Ó, dei uma analisada aqui, e são 7 minutos que ele não faz absolutamente porra nenhuma no vídeo, só fica enrolando igual uma menininha. Então eu vou assistir o vídeo a partir do momento bom, porque o Insta fala assim, assiste só o final, começo é uma bosta. Então, nitidamente, como começou é uma bosta, eu não vou reagir o começo, vou reagir da parte boa pro final, fechou? Então, bora assistir essa bomba. Gabe, Gabe, Gabe do céu, Gabe, que esteja acordando, cacete! Nossa, dormindo com o Natan, de conchinha com a bundinha virada pro pipizinho do Natan. Virada, eu preciso de sua ajuda, irmão do céu, acorda, pelo amor de Deus, acorda. Não, você pode voltar a dormir, Gabe do céu, vem cá. É tipo, foda-se, Natan, isso não é importante pro vídeo, pode dormir, você não vai me dar engajamento. Não vai aumentar o meu voucher. Acorda, irmão, acorda. Cadu, 1h44, velho, vai dormir, juro, meu. Dormir pra quê, você é louco? Porque daí, mãe, mas aproveita, tio. Cadu, olha aqui, confia em mim. Você vai querer acordar pra ouvir isso. O que foi? Irmão, você tem uma missão agora. Não agora, pode ser amanhã. Nossa, tá bom, já. Trancar a balalaica e o Vitinho no banheiro, pra eles se beijarem. É um favor... Não, não, é sério, é um favor que eu tô devendo pra ela, porque ela vai me ajudar em uma coisa. Então... Trancar a balalaica e o Vitinho no banheiro? Pode ser? Pode ser amanhã, então. Fechou. Pô, o Vitinho já não tá com outra. Fica uma andando indiretinha pra outra no Instagram, pareceu em duas menininhas. Ai, porque eu troquei um Celta pela Porsche? Balalaica é um Celta, não é nem um Celta, é a carcaça do Celta. Tá de sacanagem? Boa noite aí pra vocês. Ainda bem que deu certo. Olha aqui, balalaica, eu te chamei, eu sei que eu te serei do filminho de Barbie, mas eu consegui. Vai rolar. E não vai ser nem eu que vai fazer. Vai ser o Gabriel. Eita. Gabriel. Gabriel, não sabe nem eu não sei o meu namorado dele. Acabei de falar com ele, ele vai. Então... Por favor. Olá. Posso entrar? Na verdade, antes eu preciso conversar com ela. Já dispensando a balalaica. Editor, não coloque essa música de romance, porque romance não existe. O Pablo quer outra coisa. Bota uma música mais séria aí. Bota um 777. Lavinho? O que? O que? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Eu vou fazer aqui meus negócios aqui já. Calma aí, é rapidão. É rapidão. Juro. O que? Meu espaço que eu vou dormir. Pablo, você não vai dormir aqui. Meu espaço que eu vou dormir. Viado! O cara é um talarico. O cara que é bot... Viado! Meu espaço que eu vou dormir aqui, ó. Se você dormir aqui, eu vou sair daqui. Por quê? Porque a gente não vai dormir junto. O que que tem? Você viu? Mulher ingrata. Te deita e te amassa. Te mata com a faca. Pô, tá desviado. Ela ficava com o Pablo. Ela cagou pro Gabriel no passado. Ou seja, o Gabriel namorava ela. Daí ela terminou com o Gabriel. Começou a ficar com o Pablo. Agora viu que o Gabriel tá no hype de novo. E quer voltar pro Gabriel. Mulher... Mulher é... Ó, toma cuidado com a mulher que vocês ficam, tá? Tá louco? Por que não? Porque, mano, você me deu um selinho. A gente não vai dormir junto com a mancha. Não, não foi que ele te deu um selinho não, minha filha. Nitidamente, podem assistir o vídeo. Ela fechou o olho e fez biquinho pra beijar ele. Agora tu vem com esse papinho? Aqui? Não. Aqui não. Não vai colar isso aqui não pra mim não, filha. É sério? É sério? Mano, a gente não tem nem idade pra isso, Pablo. Não, Oxe, mas quem disse que vai acontecer alguma coisa? Não, Pablo, não. Sou o Penevius Cria, esqueça, né? Ah, viada, essa hora você me desculpa. Mas eu, se eu fosse ela, eu levantaria e já saía. E ainda cuspia na sua cara. Se suvaca o teu fedido. Olha a merda que tu fala pra menina, menina linda. Tu olha pra ela e fala, eu sou o Penevius Cria ainda, olha pro lado. Cria da onde, meu lindo? Cria do Sun Lake, condomínio mais rico de Londrina? Tá de tiração com a minha cara, ô Pablo? Porra! Como? Então, tipo assim... É... Já pode, já, tipo... Teitando aí, se arrumando, eu vou só ficar aqui só de boa. Tá zoando tudo, né? Por quê? Assim, a gente... Não, mano. A gente deu um selinho... E o que tem? Duas vezes. Duas vezes. Se não vai, vai na minha cama. Eu tenho esse rolo com o Gabriel aí também. Então, você acha que eu já não fui ali, já? Fui com ele. Aham. Quem disse que foi se tratando desse negócio? Nossa, aqui tá mó... Tá mó quente, tá no ar 32. Coloca aí no geladinho aí pra gente. E coloca um... Sei lá, uma Netflix aí pra gente ver de conchinha. Uma Netflix não tem nem TV, ô seu imbecil! É sério, Lavínia. Tá ficando louco. Vai. Certo é engraçado. Não é, velho. Eu juro por Deus. Aqui, ó. Vamos pegar aqui a cobertinha. E vem. Não. Aqui quer dormir abraçado? Não. É legal, tá? Eu vou colocar uma blusa. A blusa. Não. Por que colocar blusa? Não precisa. Viado! Lindo! O cara é bom. O cara é bom. O cara é um merda, mas ao mesmo tempo que ele é um merda, ele é bom. O Pablo tem futuro na mitologia, tá? Ele tá subindo em andares da mitologia, Caetano. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Ele erra, desce, mas depois acerta e sobe. Boa, Pablo. Pode estar comigo assim. Relaxa. Fica em paz. 15? Uau! Aí não adianta tu fazer essa carinha como se você fosse velha, mas tu tem 16 anos, linda. 16 anos? Tu tá na escola. Não adianta... Completou a maioridade, fez 16 aninhos. Tá louco? Que ideia. Você acha mesmo que eu vou fazer isso com 16 anos? Peraí! Eles tão falando de sexo? Ah, viado. O que que tá acontecendo com a mitologia Caetano? Falando de sexo? Isso aí é pornografia! Viado! Todo mundo tem a primeira vez. Tá louco! Você tá virando? Tá louco, por favor. Não. Vamos fazer o seguinte? Pra melhorar as coisas? Calma aí. O cara deu um selinho nela e já tá achando que vai fazer sexo, mano. Que isso? Lavina é uma mulher de respeito. Só que chegou até aqui pra editar a hashtag. Lavina merece respeito. Sai, sai, sai. Não. É sério isso? Não, 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 não. E você não vai deixar eu dormir aqui com você? Eu tenho um pouquinho de bermudinha aqui pra dormir comigo, cara. Aham. Bermudinha de pega-rapaz ainda. Eu tô sem coerça. Fábio, você tá louco, mano. Sai do meu quarto. Sai do meu quarto, Fábio. Sério, sério. É sério? Fábio, sai. Você não vai deixar eu dormir aqui mesmo? Obvio que não, Fábio. Você tá louco? Tem um rolo no game. Eu não quero. Eu sou muito nova pra isso. E a gente... Mas quem disse que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que você tá muito emocionada. Quem é que... Eu acho que você tá muito emocionada. Não é emoção. Eu acho que você tá muito emocionada. Tipo assim... Relaxa. Pode morrer ali. Não, Fábio. Não vai acontecer nada. Não. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Pode ficar tranquilo. Você só quer dormir com ela, pô. Tá de boa. Dorme com ele. Você é ele, tadinho do Pablinho. Vai se ferrar, Lavina. Olha a sua cara. Eu sei o que você quer. Não, não. Não, não. Não. Pronto. Vai. Vai que eu vou ficar. Tá. Não, não. A última coisa, então. Pra gente decidir isso logo. Jockey. Jockey. Porra. Tu tá querendo pegar a menina e tu lança um jockey porra pra ela? Tá bom. Tem que ser o jockey porra. Jockey porra. Ô, e pra falar... Olha o horário. Você acha que você vai chegar no meu quarto? E pra falar sério, tipo, antes de eu ir, rapidão, ótimo e sutil. Ah, viado, eu nunca mais assisto o Papo no Bebys. Que vergonha, mano. Que vergonha, viado. O cara me lança um ótimo sutiã, mano. Ah, puta que pariu, viado. Ah, não tem como, mano. Tá, tá morto. Tá, agora que eu parto. Tá. Mano, não deu muito certo, velho. Não deu muito certo. Mas eu acho que daqui a pouco ela não vai resistir. Porque você tá ligado que o Penéves é cria. Não tem nem o que fazer. E ela, mano... Calma, rapaziada. Daqui a pouquinho vocês vão ver que essa menina, mano, vai ser... Eu tenho certeza... Os caras chingam o Barbie, né? Vai ser o mamãe da minha vida. Ah, tô tomando culpa. Só fala bosta. Me estressei. Tchau. Deixa o like e se inscreve aí. É nóis.